A porta da minha sogra está uma roseira amarela A porta da minha sogra está uma roseira amarela Todos passam, não se prendem, só eu fiquei preso nela Todos passam, não se prendem, só eu fiquei preso nela Meu amor, não quer que eu use saia de baeta fina Porque usaste o amor, barrete preto à campina Porque usaste o amor, barrete preto à campina Andam pra aí a dizer que teu par já morreu Andam pra aí a dizer que teu par já morreu Digam todos que é mentira porque teu par sou eu Digam todos que é mentira porque teu par sou eu Tenho essa na algeberca e uma aqui, caiu mal aí Tenho essa na algeberca e uma aqui, caiu mal aí Ainda agora reparei, leu agora onde vai? Ainda agora reparei, leu agora onde vai? As meninas de pau dela são algumas, não sou todas As meninas de pau dela são algumas, não sou todas Usam meia sobre meia pra fazer as pernas gordas Usam meia sobre meia pra fazer as pernas gordas Estes rapazes de agora têm cara de menino Usam cabelo comprido, calças à boca de cima Usam cabelo comprido, calças à boca de cima Ó meu verde verdinho, ó meu verde limão Ó meu verde verdinho, ó meu verde limão Ó meu verde encarnadinho da cor da minha noção Ó meu verde encarnadinho da cor da minha noção Estou na roda parada, toca de ver quem cante Estou na roda parada, toca de ver quem cante Agora fui eu cantar e sentar a roda no instante Batiritas da cabeça já não há coisa mais bela São quadros gerais do Conselho de Pauvela São quadros gerais do Conselho de Pauvela